Fala Colossal, tudo beleza? Neste vídeo vamos falar dos detalhes a respeito das negociações entre Esporte Clube Vitória e o zagueiro Maicon do Vasco. Tem muita gente já dado como certa essa contratação, mas será que está certa mesmo? E o que é que tá achando os vascaínos a respeito dessas negociações? Você vai saber de todos esses detalhes ainda neste vídeo, mas antes da gente ir para o conteúdo, eu tenho que pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com o seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, é claro, vamos para o vídeo! O Vitória fez uma proposta formal ao zagueiro Maicon, do Vasco, e ofereceu dois anos de contrato. O defensor aceitou, mas o Leão ainda não chegou a um acordo com a diretoria vascaína. Conversas em andamento, segundo o repórter Vene Casagrande. Pois é, colossal. Primeiro ponto que eu tenho que abordar aí é que o jogador sinalizou que sim, um jogador que já tem 35 anos, recebeu uma proposta por duas temporadas, aí já, claro que vai encher os olhos do jogador, né? São dois anos já de um salário garantido em um clube, um clube de estrutura grande, que é o Vitória, de primeira divisão. Então, isso despertou o interesse do jogador Maicon, que estava bem estabelecido lá no Vasco. É um jogador que era titular o ano passado, esse ano perdeu um pouco de espaço, mas continua bastante querido pela torcida. E não é à toa que a torcida questionou bastante e está irada. A torcida não gostou nada, nada. Você vai ver os comentários aí, vou te mostrar e depois a gente volta para falar mais sobre isso. Fred Souza vai liberar o Maicon e vai ficar com quem quando precisar? Zé Vitor? Só temos Medel, Léo Pelé, João Vitor e Rojas. Robson Deleon? Isso mesmo, só vai ser se o Vasco quiser. Ele está tão bem no Vasco, o Vasco está muito unido, ele não pode jogar isso fora não. Marcos Paulo? Tem que pagar a multa. Fernando Araújo? Vai fazer besteira se liberar o Maicon. O Ramon joga com três zagueiros. O Maicon é um substituto para algum zagueiro titular, desse que se machucar ou ficar suspenso. O Vasco não pode liberar ele. A Maurício Silva? Eu não acredito que ele vai sair. Salário em dia? Copa Manjolo? Pô, eu acho o Maicon melhor que o Léo Pelé. Pois é, Colossal. A torcida do Vasco não gostou nada, nada dessas negociações aí. E quer que o jogador permaneça, né? Então tem muita gente dando como certo. O Maicon já aqui no Vitória. Ele sinalizou positivo, mas o Vasco ainda está fazendo o jogo duro. O jogador tem contrato até o final da temporada. Então se o Vasco alegar que quer uma recompensa, né? Por conta desse contrato aí, será que o Vitória vai pagar? Será que vale a pena pagar o jogador e ainda assinar o contrato por mais duas temporadas? Tem que resolver com o Vasco. Tem que ver o melhor para as duas partes. Em especial, é claro, o Vitória. Mas a opinião da torcida do Vasco pode contar muito nessas tratativas aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. E outra coisa também, será que é uma boa assinar por duas temporadas por esses jogadores já veteranos, né? Maicon hoje de 35 anos, Luiz Adriano de 37 também, assinar por duas temporadas. Será que é uma boa fazer negociações desse tipo? Eu gostaria de saber a sua opinião, tá? Esse é o seu momento. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Porque este vídeo está acabando em imagens, mas ele vai continuar, ó, aqui embaixo nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu!